Olá, continuando aqui a sequência dos Dream Killers, que são as crenças que te pedem de ir além na sua vida, hoje vamos falar sobre o medo do sucesso. Olá, meu nome é Ian Borges, eu sou Lifestyle Strategist, empreendedor e nômade digital. Hoje estou falando aqui da região na África do Sul que se chama France Hook, e resolvi fazer mais um videozinho aqui da sequência dos Dream Killers. E essa crença acontece mais ou menos assim, você vai falar, pô, Ian, hoje minha vida é tranquila, não tenho muitas responsabilidades, e se eu alcançar esse sucesso todo que eu imagino, pô, vai ser muito estresse, vou trabalhar pra caramba, vou ter muita pressão no meu dia a dia, e meu dia vai virar um inferno. E na verdade, para começar a falar de sucesso, você tem que entender que há dois tipos de sucesso. Um sucesso onde as motivações são mais extrínsecas, ou seja, dinheiro, uma casa legal, um carro do ano, um cargo importante no trabalho, relacionamentos que aparentam ser perfeitos para a sociedade. E o problema desse tipo de motivação é que essas motivações acontecem em estados de pico. Quando você compra a sua casa, quando você tem um novo cargo no trabalho, é muito forte a felicidade naquele momento, mas muito rápido a queda, porque eles não são sustentáveis, eles não estão intrinsecamente ligados aos seus valores, às suas crenças, aquilo que realmente é importante na sua vida. Então, dessa forma, é muito fácil você viver numa montanha-russa, onde sempre quando tem um momento de felicidade, ele já é seguido de um momento de depressão, um momento de infelicidade, porque você sempre vai querer alcançar mais disso daí. E como alternativa, tem a segunda opção, que são aquelas motivações intrínsecas, mais conectadas com seus valores, o que você acredita. E alguns exemplos são quando você começa a trabalhar com as suas paixões, quando você se sente alinhado com o seu propósito e com a sua missão, ter um senso de contribuição e impacto positivo na vida das pessoas, quando você trabalha relacionamentos verdadeiros e que você trabalha para o longo prazo, não apenas para o curto prazo, quando você vive a sua vida intensamente, cheio de experiências, de viagens, de aprendizado. Esse tipo de motivação costuma ser muito mais sustentável e provavelmente vai te levar numa caminhada que vai fazer muito mais sentido para ti e não vai ter esses picos de altos e baixos, mas vai ser algo muito mais uma crescente, onde você dia após dia vai conquistando mais uma clareza, uma consciência, um despertar para algo que faz muito mais sentido para a sua vida. E o problema de viver uma vida repleta de motivações extrínsecas, que foi a primeira que eu falei, é que essas motivações não vão te trazer verdadeiras liberdades na sua vida. E sem liberdade é muito fácil você viver de maneira bidimensional, ou seja, você vivendo a vida da TV, das redes sociais, dos vídeos no YouTube, esse tipo de vida, você não é protagonista, você acaba vivendo a vida dos outros. E quando você vive a vida dos outros, você perde a oportunidade de realmente acrescentar coisas na sua vida e se desenvolver. Você deve começar a viver uma vida mais tridimensional, ou seja, você começar a praticar tudo aquilo que você vê nos lugares, que você vê em pessoas, em relacionamentos, e que você gostaria de ter para a sua vida. Mas enquanto você não começar a praticar e testar tudo isso, você vai continuar vivendo uma vida bidimensional. E o problema disso é que sua vida não vai evoluir. Você vai sempre acompanhar os outros, vai ser um constante observador, enquanto você precisa ser protagonista, você precisa atuar na sua própria vida, de forma a trazer todas as experiências para o seu dia a dia, para o seu cotidiano. E chega de ficar vendo só os outros viajando, postando foto no Instagram e você só curtindo, e ficando com aquela inveja branca. Vai lá, se organiza, planeja a sua próxima viagem. Chega de ficar naquele relacionamento tóxico, onde você só fica pensando, cara, puta, podia ter alguém melhor. Termina esse relacionamento e se bota em movimento para encontrar uma pessoa melhor para a sua vida. Chega de ficar postergando aquele projeto de empreendedorismo, ou uma startup, ou uma ideia que você sempre pensou em lançar e tem confiança de que é algo que realmente conecte com o que você acredita, vai lá e comece em paralelo ao seu trabalho atual. Não precisa bicar tudo e abandonar, mas comece a fazer os primeiros passos em paralelo, porque quando ele ganhar mais força e você sentir mais confiança, aí sim você pode abandonar o seu trabalho atual. Mas enfim, bote-se em ação. Não fique parado como um observador, seja mais ativo na sua vida. E você talvez também tenha aquela crença de, mas Ian, se eu começar a ter sucesso para caramba, eu vou ter muita responsabilidade, não vou conseguir viajar, não vou conseguir me ausentar do meu negócio, ou do meu cargo, porque é muita coisa para fazer, e eu não vou ter tempo para mim. Isso é outra ilusão, porque quanto mais experiência você vai desenvolvendo, se você tiver clareza de que é necessário delegar, é necessário você distribuir o poder de decisão com outras pessoas ao seu redor. Você pode automatizar uma série de etapas, principalmente se você tiver um negócio online. Isso tudo tem uma nova esfera aí de produtividade, de liderança, de técnicas de gestão mais colaborativas, que você deve aprender, você deve praticar, e isso há muita literatura, tem muito curso disponível. Então, basta você começar a traçar a melhor forma de você se desenvolver para esse lado de produtividade e tal, porque você consegue muito bem conciliar os dois, e tendo o seu negócio, tendo a sua responsabilidade, sendo até um CEO de uma grande empresa, você encontra tempo para priorizar aquilo que realmente importa na sua vida, que para muita gente é família, amigos, saúde, viagens. Isso tudo vai depender das suas prioridades, mas não pense que se você trabalhar muito, tiver muito sucesso, você não vai ter tempo. É uma questão de prioridade. E é isso aí. Espero que tenha gostado dessa mensagem rápida aqui, contando para você algumas histórias que podem te ajudar a minimizar esse medo do sucesso. O sucesso é muito bom. Não tenha medo dele. Traga ele para a sua vida. Se esforce para alcançá-lo, porque sabendo estabelecer as prioridades, sabendo ter as belas motivações, principalmente aquelas que conectam com seus valores e com o que realmente você acredita, o sucesso não vai te atrapalhar em absolutamente nada. Pelo contrário. Se curtiu, dê o seu like, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, porque ainda vou fazer vários vídeos nessa sequência aqui de Dream Killers. E lembre-se que eu ainda ofereço uma sessão gratuita experimental no meu site. É só clicar num desses links aqui na tela. Dessa forma, a gente vai poder trocar uma ideia bem legal sobre possíveis crenças presentes na sua vida e como que você pode modelar o seu lifestyle para viver com mais sentido e liberdade. Beleza? Até a próxima!